Todo Tibiano Raiz já jogou Tibia 7.4? Não, aí você tá me tirando, né meu parça? Eu nasci em 2008, tenho 14 anos e nunca joguei isso aí, nem sei o que é. E agora? Agora? E agora você vai vir comigo que eu te apresento o Mike Retro 7.4! O OTA mais julgado do momento! Relembre as lendas que fizeram história do Tibia! Todas as mecânicas, quests e mapa idênticos ao da época! Itens lendários! Drope um item de voz do Mike Retro e venda por grandes portinhas em dinheiro! Cris só conta agora, likeretro.com.br e vencer o Tibia no Raiz! Fudeu de vez! Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Tibia Black Jack Aposto que suas Coins ganhem muito dinheiro Agora com o novo sistema de abrir caixas Tente sua sorte e fature muito os Tibia Coins Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar Incluindo o sistema de Black Jack, Roleta, Gol Game e muito mais Conheça também Sport Bet Aposte nos jogos e ganhe muitas Coins Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos Acesse tibiablackjack.com Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Tem má vontade, né? Ficou bom, ficou bom, ficou da hora Já volta E aí, nós estamos no level 1000 em Banu Black Knight tem som? Deve ter É que assim, tem muito bicho, né, mano? Então a gente não vai conseguir visitar todos Eu vou tentar matar uma galinha só no tapão Pra ouvir só o barulho dela Ah, porra! Tem como matar mais sutil? Nossa Segura pelo pescoço e bate na parede, a galinha Toma Tem ação de treco da cidade Ah, mas é mais legal a gente ir na cidade, né, mano? A água de fundo ficou muito bem feita Caralho, moleque Aquele estilhambão que você toma em bosta Ali no trampo que eles tiveram pra fazer, mano Esse monte de coisa Obrigado pelo sub, mano Seja bem-vindo Ei, Tom Tom Meu namoro É um jogo bem gostosinho, mano Então Tom Obrigado pelos três, irmão Parabéns pelo trabalho Oi? É o Tarzan É a Xena Vai na bruxa Que porra, mano O que é isso aqui? O que? O que é isso aqui? Opa 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 E aí E aí E aí E aí E aí Vem na musica esta Ta da hora mistura, ta nem zoando Ta me engana Antes da ser uma loucura tem que se ativar Duvido que tenha alguém no palace Não tem ninguém não A parte do slime ta meio estranho Ah ta bem baixinho Tranquilinho Se eu jogar assim fica de boa Ó os Warwolf já estão invando de longe Já ta Que eles vão os latidos muito louco Mano, late igual o cachorro do bolete Vem o caco Já voltou mi gato? Viu? Eu preciso de exatamente 2 minutos e 10 Pra terminar de boar no tabaco aqui Mas ta só aqui já Tem algumas coisas ai Ah 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 Um segundo jojo Esse eu invado aonde eu pica ta mano Tem meme Ta ganhoso Cadê a musicona? Cadê a musicona? Esse sininho parece o Harry Potter vei Sei lá porque Me lembra Harry Potter Então a musicona Não apareceu de novo pra mim Cadê a musicona? Gente, perde o battle win Pô to correndo magrinha aqui Se eu crashasse esse magic Vem em mim Ah mas tu vi isso Tô no meu mais da hora né vei Uhum Pô aqui é um barulheiro do carai mistura Cê vai ver Ta crashando o client De vez em quando E eu não crashei ainda Brigado também no MS não Só o EK Mas ele tava com tudo ativo Tem o pessoal crashando ai sim Nossa tem uns barulho de terror aqui vei Ai aqui é barulheira total Olha isso aqui É porque não ta tudo ativo na real Se liga deixa eu ativar agora que eu lembrei Bom, cadê você Theus? Tô aqui É porque não tava ativo o barulho das spells Olha o que eu tô esperando Que é o barulho das spells Que é o barulho das spells Que eu vou usar isso aqui As magias não se vem como né 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 Caralho Caralho Agora é só meu e as magias dos Amigo Ainda assim Com a Bagunça Não sabe de nada ai Meu Deus do céu Eu não consigo jogar com o barulho dos outros não Vai ser só o meu mesmo Ai da pra jogar Pronto agora é só o meu Pronto agora é só o meu Flecha GFB Flecha Maçã O Tito O Tito é um som Caralho Muito bom né mano Botaram buzina no EK Caralho Agora o próprio som Eu achei da hora de jogar Com isso aqui Óbvio que eu vou abaixar um pouco né Eu tô deixando só pra live Já ficou louco mano Mas eu jogo facilmente com esses sons aqui Bora pra direita lá Caralho Caralho Topi O Crushed Ok, eu estou morto, por certeza Nossa chegou, olha o primeiro crashzinho no CTRL G, estamos com um bugzinho no CTRL G, tá? Estamos com um bugzinho no CTRL G, tá bom? Pegou o primeiro do dia Dogs Oh Could not load ima- oh shit Go back to this now boys Go back to this now boys The music, it doesn't play everywhere, right? More guys Yeah, this is good man, now we're pod racing boys Now we're pod racing boys Mas que eu vou deixar o meu gloob gloob, viu? Ixi Eu não sei nem como que mexe essa bosta Nossa, já loguei bugado, tá? Tô até com medo aqui, já avisando Nossa senhora Será que tem que deixar o Atei aqui? Fudeu, o que item é esse? Vou deixar no DP Eldritch Folio e Eldritch Wind tá bugado já Já vou até rins Tip 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 권